Salve, salve família vascaína, tamo junto galera pra mais um vídeo aqui no canal, como sempre aí trazendo pra vocês últimas notícias, novidades, informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, então ó, já peço pra você correr aqui embaixo do vídeo, deixar aquele gostei, deixar aquele like, e você que é novo, que tá conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, fica o convite pra correr aqui embaixo do vídeo, embaixo do botãozinho vermelho, se inscrever no canal, e mais importante ainda, não esquecer galera de ativar o bendito sininho de notificações, porque você recebe aí no seu celular os avisos do YouTube, assim que os nossos vídeos são postados, ou quando a gente entrar ao vivo todas as segundas e quartas-feiras, às oito e meia da noite, horário de Brasília, então ó, corre aqui naquele botãozinho que tem um sininho, ativa lá, pra você poder tá recebendo, demorou? Então o vídeo de hoje tem muita coisa pra gente falar, vamos falar da partida de amanhã entre Vasco e Macaé, vamos falar sobre contratações, vamos falar também sobre uma treta aí entre Vasco e o nosso patrocinador Havan, que estaria ali suspendendo pagamentos, vou explicar direitinho pra vocês tudo em relação a isso, então peço pra galera acompanhar o vídeo até o final, assistir o vídeo inteiro, deixar nos comentários sua opinião, e compartilhar aí com os amigos, com os familiares, com todo mundo que ainda não conhece o canal, e trazê-los aqui pra fazerem parte dessa família que não para de crescer, demorou? Então vamos que vamos aqui começar falando desse amestoso, o Vasco encara amanhã às dez da manhã, em São Januário, com transmissão ao vivo lá da Vasco TV, excelente, as transmissões vêm sendo aí maravilhosas, vêm gostando muito do trabalho que vem sendo feito lá pelo time de mídia da Vasco TV, então mais uma vez amanhã poderemos acompanhar essa partida ao vivo pelo canal oficial do Vasco, e é mais uma oportunidade pro Ramon colocar o time em campo, ele que deve manter provavelmente a mesma escalação da última partida, com Fernando Miguel, Iago Pikachu na direita, Henrique na esquerda, Ulisses e Ricardo Graça na zaga, meio de campo ali com Raul, com Andrei, com Benítez, lá na frente Vinícius, Tales Magno e Germancano, existe a possibilidade também do Werley ganhar a vaga do Ulisses, eu particularmente gostaria que o Ulisses continuasse ali atuando, pra ganhar mais experiência, pra ganhar mais rodagem, pra ganhar mais confiança, porque é um jogadoraço, é um menino que tem um potencial imenso, e o Werley a gente já sabe o que esperar, é um jogador mais experiente, um jogador ali que quando precisa entra, e na maioria das vezes ali não complica tanto, apesar da torcida vasca ainda pegar no pé dele, mas ele tem contrato com o Vasco, volta amanhã a ser relacionado, mas provavelmente essa será a escalação, acredito que o Vasco vai continuar crescendo de produção, vai ganhar mais e mais padrão, né, esse time do Vasco, e o Ramon vai poder testar ali caras novas, vai poder dar mais oportunidade pros jogadores, que de repente ainda não tiveram ali tantas chances de atuar, então tô muito contente, tô muito feliz, provavelmente já no meio da próxima semana, teremos mais um jogo treino, e como eu venho falando, no final do mês, tenhamos ali um jogo, um mini torneio, né, que pode estar acontecendo lá em Brasília, com participação de outros grandes clubes aí do futebol brasileiro, então amanhã, encontro marcado, 10 da manhã, pra gente assistir, né, o jogo do Vasco contra o Macaé, mas como sempre, de manhã cedinho, tem vídeo aqui no canal, pra vocês acompanhar as notícias antes da partida começar. Agora vamos falar de uma treta, de uma confusão aí, entre Vasco e um dos patrocinadores do clube, a Havan, como a gente já falou algumas vezes aqui no canal, eu particularmente acho muito fraca a divulgação que o marketing do Vasco faz dos nossos patrocinadores, são empresas que colocam dinheiro no clube, são empresas ali que estão ali ajudando de alguma forma o Vasco financeiramente, e a gente não vê por parte do Vasco da Gama uma retribuição, né, uma divulgação de volta dessas empresas ali, com uma certa constância, raramente você vê o Vasco ali soltando algum tweet, ou então alguma menção no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, e parece que a galera da Havan não ficou satisfeita, não ficou contente aí, por conta, né, dessa não divulgação por parte do Vasco, e teria suspendido, nesse primeiro momento, os pagamentos ali, referentes ao que o Vasco deveria receber, e tem mais, eles colocaram uma grana forte no clássico Fla-Flu, na final do Carioca, parece que o Flamengo recebeu 800 mil reais, o Fluminense teria recebido 600 mil reais aí, pela divulgação, né, da marca na partida, e sinceramente, eu acho que os caras não estão errados de fazerem isso, eu acho que a diretoria do Vasco tem que de alguma forma rever esse conceito, rever aí como pode, tá explorando e dando mais visualizações pra essas marcas que colocam dinheiro no clube, e não só a Havan, mas todas as outras, Team, BMG, e qualquer outra empresa aí, que venha patrocinar o Vasco no futuro, essa é a minha opinião, quero saber de vocês aí, o que vocês acham sobre isso, eu sinceramente acho que falta um pouquinho mais de carinho, né, com esses investidores, com esses patrocinadores, que o Vasco atrai, de certa forma, pela sua torcida, pela grandeza, e pela amplitude, né, que a marca Vasco da Gama tem. E agora vamos falar de contratação, de reforço aí, hoje tivemos a informação lá de dentro do clube, que com a questão ali dos acordos salariais que a diretoria fez com os atletas, né, lembrando que o Vasco conseguiu colocar, não em dia, mas conseguiu solucionar o problema dos salários atrasados, até esse mês de junho, né, colocando ali parte dos salários em dia, e parcelando o restante da dívida que tem com os atletas do atual elenco, isso aí abriu uma possibilidade muito grande do Vasco trazer reforços, já trouxemos aí dois jogadores do Madureira, que devem começar a treinar já nessa próxima segunda-feira, junto com o restante do grupo, já fizeram os exames médicos, já estão ali aprovados, porém o Vasco ainda busca, no mínimo, mais três ou quatro contratações, segundo as informações que vem lá de dentro de São Januário, né, jogadores ali pra suprir necessidade, por exemplo, na lateral esquerda, de repente ali mais um atacante que joga pelos lados de campo, mais um zagueiro, e de repente também mais um meia que pudesse chegar pra ajudar nessa composição do elenco. Tivemos alguns nomes de estrangeiros, né, já cogitados no Vasco nesses últimos dias, dois zagueiros, um é o Nicolas Hernandes do Atlético Nacional, parece que a comissão técnica do Vasco já descartou a vinda do atleta, e o próprio empresário, o clube que detém, né, os poderes financeiros desse jogador, falaram que não teve nenhum tipo de negociação envolvendo as duas partes, e o outro é o Pertuz, jogador lá do Independente de Medellín, ex-clube do Germancano, jogador já mais velho, de 31 anos, que segundo informações estaria sendo analisado pela comissão técnica do Vasco, mas houve a confirmação por parte do Independente de Medellín, que não há negociação acontecendo, pelo menos não nesse momento. Minha opinião, hoje, é que o Vasco já tem zagueiros suficientes, não vejo uma necessidade tão grande de uma contratação para a nossa zaga. Temos o Leandro Castan, temos o Ricardo Graça, temos o Breno voltando aí, segundo informações, muito bem também. Temos o próprio Werley, que é um jogador do clube, não tem muito como a gente fazer, liberar esse atleta, ele não vai querer sair do Vasco nesse momento. Temos a garotada da base, o Ulisses, o Miranda, então para trazer um jogador de 31, 32, 33 anos, eu particularmente acho que é mais interessante usar a nossa garotada, usar o que a gente tem no clube, o ativo que a gente pode no futuro estar se beneficiando numa venda, ou então em alguma outra transação aí que o Vasco possa vir a fazer com essa garotada. Mas enfim, vamos esperar, espero que se vier realmente contratação, sejam contratações pontuais, que cheguem para ajudar, que cheguem aí para realmente somar o elenco vascaíno para o restante dessa temporada. Demorou, galera? Então, deixa aquele joinha, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreva no canal, muito importante, muita gente que assiste aos vídeos, esquece de se inscrever, então corre no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificações. Você que ainda não está nos seguindo nas redes sociais, galera, é muito importante também, tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, todos eles ficam aqui na descrição e no primeiro comentário aqui de todos os vídeos que a gente posta. Então corre ali, clica no link, se inscreve no Instagram, vai no Twitter, se inscreva no Twitter, porque você vai estar aí participando de informações, notícias, sorteios e promoções que a gente traz para todos vocês. Demorou? E segundas e quartas, mais uma vez lembrando, a gente fica ao vivo aqui no canal, às oito e meia da noite, horário de Brasília, respondendo perguntas, trocando ideias, sorteando duas camisas do Bascão para você que é membro do canal. Ainda não é membro? Clica aqui, faça seu cadastro para você participar. Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu! E aí E aí E aí